Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, Antamalaia contra a vaca holandesa. Espero que goste. A Antamalaia pesa de 200 a 320 kg, embora existam menções que ela passou de 400 kg. A Antamalaia é extremamente forte e musculosa, tendo uma pele grossa e dobras de pele, além de seus músculos no corpo, sendo um animal bem difícil de ser predado. Fora que a Anta possui uma mordida forte e dolorida, uma Anta brasileira menor que a Amalaia já matou um homem. E esse homem atacou ela com o facão primeiro. A Anta não é o animal mais ofensivo do mundo, mas a sua capacidade defensiva e sua durabilidade é enorme. A Anta quando foge bate direto com as plantas e continua correndo. Já a vaca holandesa pesa entre 400 a 600 kg. A vaca holandesa possui uma mordida forte também, com dentes grandes, que pode ser dolorido, além de uma cabeça dura. Além que a vaca pode dar coice. Agora vamos analisar o combate. Seria um combate extremamente demorado. Ambos são animais com pouca capacidade ofensiva. A vaca holandesa não ia causar ferimentos na pele grossa da Anta. Cabeçadas e mordidas iam ser insignificantes. Anta possui uma pele extremamente grossa e musculosa. A Anta malaya provavelmente ia morder a parte de baixo da vaca ou a lateral. Onde de fato ia demorar para matar, mas os ferimentos da mordida iam aumentar. A Anta pelo menos ia conseguir causar algum ferimento na vaca. Porém o contrário não. A Anta extremamente forte. A Anta é muito boa em fugir, mas ela costuma ser brava algumas vezes e até lutar. A Anta quando arranhada por onça faz apenas um pequeno arranhão. Mas quando é vaca e cavalo arranca sangue. O leão que tem garras de comprimento semelhante a onça. Com 5 centímetros também causa arranhões sérios em zebras. Enquanto a Anta sofre arranhões minúsculos. Fora que a Anta balança muito. A Anta malaya também ia ter uma durabilidade maior. A vaca holandesa não é um animal de combate. Numa luta até a morte. No espaço fechado a Anta malaya venceria. Mesmo que demorasse muito. Ela é muito forte. A Anta malaya venceria. A Anta malaya venceria. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma